Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles. É importantíssimo. Triângulo, retângulo e isósceles. O que significa um triângulo, retângulo e isósceles? Triângulo, retângulo e isósceles, galera, é aquele que você... Triângulo, retângulo e isósceles é aquele que tem dois lados iguais, tá? Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito. De tal modo que a menor das peças é um triângulo, retângulo e isósceles, cujos catetos medem dois. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado, né? Ele quer a medida do lado. Ai, meu Deus! Eu vou abrir aqui a tela branca. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou abrir aqui a tela branca, pessoal. E vou botar... Vou botar essa figura lá, entendeu? Deixa eu botar a figura lá. Que a gente consegue trabalhar melhor. Vou até abrir mais ela. Abri mais ela. Tá? Ai, o que ele fala? Ele quer, galera... O que ele quer aqui, galera? Ele quer a medida do lado. Ou seja, ele quer isso aqui, ó. O que ele quer, na real, é isso. A medida do lado todo ali, grandão, né? E, galera, ele fala que são... Os catetos medem dois centímetros. Então, aqui vale dois. Aqui vale dois. Aí entra um bizu, galera. Sempre que você tiver um triângulo retângulo isósceles... Sempre que você tiver um triângulo retângulo isósceles... Aqui vai ser x e aqui vai ser x, ok? E a hipotenusa sempre será x raiz de 2. Zero trauma? A hipotenusa sempre vai ser cateto raiz de 2. Tamo junto. Anotar esse bizu aí. Tá bom? Sempre vai ser cateto raiz de 2. Macetão, né? Tudo lindo aí do macete? Fala pra mim. Kátia, olhando e sabendo que é Pitágoras, é só com treino. Mas por que eu sei que aí é Pitágoras? Porque eu tenho triângulo retângulo pra encontrar lado. Sempre que eu tiver triângulo retângulo pra encontrar lado, é Pitágoras, tá bom? É por isso. Show de bola? É justamente por isso. Beleza? Justamente, Leandro, por isso. Então, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quanto vale esse pedaço aqui, ó? Eu vou achando. Quanto vale esse pedacinho aqui de vermelho que eu marquei? Faz aí pra mim. Em cima do que eu te falei. É triângulo retângulo isósceles. Aqui é 2, aqui é 2. Ali vai ser o quê, galera? Fala pra mim. 2 e 2. Ali vai ser o quê? Olha aí, ó. Vá ver aí, ó. 2 reais de 2, beleza? Não, Cícero, não tem não, tá? Aqui é 2 reais de 2 No canal não, só no curso Então, 2 reais de 2 Beleza? Aí, preste atenção Esse, olha como fica tranquilo com esse bisu Com esse macetão Esse daqui, ó, é outro triângulo isósceles Porque ele falou, a questão falou que é tudo triângulo isósceles Então, se ali vale 2 reais de 2 Aqui também vai valer 2 reais de 2 Porque é triângulo isósceles, tá? Consequentemente Essa parte aqui de azul Como é que vai ser? O lado raiz de 2, né? Então, ali vai ser O lado cateto, que é 2 raiz de 2 Vezes raiz de 2 Tudo lindo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 Dá raiz de 4 Que é 2 Então, isso fica 2 Vezes 2, que dá 4 Tudo lindo, pessoal? E assim eu vou achando todo mundo Então, esse pedaço aqui de azul vale 4 Tudo lindo, pessoal? Todo mundo viu aí? Fala comigo Todo mundo viu aí? Esse macete é muito bom Mas muito, mas muito, mas muito bom mesmo Vamos lá Esse macete é muito bom que a gente vai Vai ficar 2 raiz de 2 Vezes raiz de 2, né? Que é o lado raiz de 2 Sim, 2 raiz de 2 ali embaixo, né? Aquele cara vale 2 raiz de 2 Esse também, tá? Agora Se esse pedaço de azul aqui vale 4 Esse triângulo também é Zóisceres Então, esse daqui, galera Também vai valer 4 Logo Essa parte aqui que eu vou botar de roxo Vou fazendo passo a passo Essa parte aqui que eu vou botar de roxo Calma aí Quanto vale essa parte de roxo aqui? Vai valer 4 raiz de 2 4 raiz de 2 Essa parte de roxo vai valer 4 raiz de 2 Como esse, ó Tudo Zóisceres Como esse triângulo é Zóisceres Essa parte aqui vai valer 4 raiz de 2 também Que Zóisceres é igual, né? Logo Essa parte aqui que eu vou botar de verde É hipotenusa, né? Ela é hipotenusa Porque tá de frente pro de 90 Então, essa parte aqui de verde Ela vai ser o quê? O lado raiz de 2 O cateto raiz de 2 Então, ela vai ser 4 raiz de 2 Vezes raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 É a raiz de 4 que dá 2 Então, isso dá 4 vezes 2 que é 8 Então, aqui vale 8 De verde Consequentemente, essa parte aqui de verde Também vale 8 E aí eu paro Por que aí eu paro? Porque eu já achei o que eu quero O que eu quero, na real Vai ser essa parte aqui de vermelho Que é 8 Mais 4 Mais 2 Que dá 14 14, o quê? 14 centímetros? Deixa eu ver aqui no botão 14 centímetros Então A do maior vai valer 14 centímetros Beleza? Qual o gabarito? Letra A Marca aí o V da vitória A de I love O método MPP Zero trauma Tudo lindo Do glor Amor 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 Obrigado.